Uma frase do Nicolas Negroponti falou uns tempos atrás, uns 4 anos atrás ele esteve aqui no Brasil e estava na época fazendo propaganda daquele programa de um computador por aluno. Ele dizia que o computador deve ser considerado uma ferramenta do ser humano como é qualquer outra ferramenta do seu dia a dia, sua caneta, seu lápis, seu caderno. Ele dizia o seguinte, imagina como seria difícil a evolução da educação 200 anos atrás, se cada escola tivesse um caderno e um lápis e os alunos tivessem que fazer fila para usar o lápis e o caderno na hora certa marcar a hora e dizer, não, cada 15 minutos um aluno usa o lápis, depois devolve aí outro aluno usa o lápis, depois devolve. Então a ideia que ele dizia na época era que, bom, computador é uma coisa assim tem que dar um computador para cada um, para ele integrar aquilo no dia a dia dele para o bem ou não tão bem, como os recursos que ele traz mas criar uma mentalidade de que aquilo faz parte da vida dele. E hoje é assim, os caras que entram no mercado hoje, os jovens, as crianças hoje já entram com toda a facilidade de portar e de usar os equipamentos que para nós eram mais caros. O que é estranho, na minha época era estranho quando uma coisa com a internet ou computador sofisticado funcionava, dizia, olha, funcionou. Hoje o estranho é quando não funciona agora, mas não funciona, não está ligado, não entra no ar. Quer dizer, o paradigma e a expectativa mudou de 30 anos para cá e hoje é dado o fato de que isso devia estar no ar, é dado o fato de que você devia estar conectado, é dado o fato de que você devia ter uma ferramenta de apoio, que você vai participar de uma comunidade virtual e que vai discutir e que vai interagir, que vai colocar suas ideias na rede e não vai depender só das ideias na rede. Isso tem aspectos complicados, tem informação não confiável na rede, tem algumas coisas, tem riscos, mas eu acredito que os benefícios ultrapacham muito os contra-argumentos que teríamos contra eles.